Música O Superior Tribunal de Justiça entendeu que uma associação de proteção veicular pode ser responsabilizada em ação que busca o pagamento de seguro. Uma consumidora de seguro automotivo coletivo ajuizou a ação contra a Associação de Proteção Veicular e a asseguradora para obter indenização securitária e reparação moral por causa de acidente com perda total do veículo segurado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou as demandadas a pagarem a indenização securitária além de R$ 6 mil por danos morais. No recurso especial ao STJ, a associação alegou que agiu como mera intermediária na formalização da pólice coletiva e por isso não poderia figurar no polo passivo da ação proposta pela assegurada. Sustentou também que o estipulante não pode ser condenado solidariamente porque a responsabilidade de pagar os prejuízos do sinistro é exclusiva da asseguradora. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da associação e manteve o acórdão. Para o relator, ministro Ricardo Vilas Bosco Eva, foi demonstrado que o estipulante não cumpriu adequadamente as obrigações, pois era o responsável por intermediar a contratação da pólice entre os associados, mas não diligenciou sobre o correto momento em que entraria em vigência o seguro da autora da ação. E aí E aí E aí E aí E aí